Nesta semana, em Puro Amor, o romance entre Helena e Atílio começa a incomodar muita gente. Talvez os homens da sua vida tenham sido fiéis. Eu não vejo, não tive a mesma sorte. Quem sabe se a Eduarda vai ter também? Você falou Eduarda? Tomara que um dia na sua vida você encontre alguém que ame você, como o Marcelo ama minha filha. Aliás, nem precisa tanto. Tomara que um dia você encontre alguém que ame você, nem que seja só um pouquinho. E Nando começa a se encantar com Helena. Bom, e agora? Agora a gente tem que esperar. Olha isso. Aqui dentro? É, a gente é um bloco de salto. Claro que a gente tem outra opção. Agora o churro, você acha que vai ficar presa nessa sala? De segunda a sexta, seis horas por ano.